Música Música Nossa senhora Música 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 Então vem os moleque no posto da Europa Música 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 Rapaziada, aquele avisinho rápido Dia 13 do 8, a gente vai fazer o primeiro Racha Dub Brasil, vai se pique Mano, México, tá ligado? Os carros correndo Raizão mesmo, carro de rua Não vai ser largada parada, os carros já vão Vim andando 80 por hora pra correr 300 metros, dá pra você ir lá só Assistir, o ingresso é na hora, 30 reais Se você quiser correr, vai nesse Instagram aqui, chama eles, já vai Direto com em contato, mano, esse evento Vai ser muito bom, eu vou estar lá, eu vou correr Provavelmente, então qual lá pra gente tirar Uma foto, trocar ideia e ver muito racha Fechou? Bora pro vídeo Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui No canal, sério, coloca o fone Pra assistir esse vídeo, como eu sempre falo nos vídeos daqui Coloca o fone que vale muito a pena Fechou? Tamo junto rapaziada Se inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo Deixa aquele like, elezinho, pra fortalecer O tetrafético mais sexy no Brasil Tamo junto e bora pro vídeo Ei, que caralho Coração fica como? A 9000 RPM Queça tudo Pô, tá muito tipo Euro antiga, né? A época a raiz da Não raiz da Euro, a época da raiz da Euro Eu não vinha, mas tá tipo A época a raiz da nossa gravação A gente começou a gravar aqui Vai, tio GTI, né, meu? GTI GTI Música 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 número Música Música Legal, hein? Ai, Bia... Boa! Obrigado! Três? Ou era... eu não sei batendo o olho eu acho que é tipo aquela dos arcão não não a dele é n55 né o carro dele o dele é série 4 essa é uma série 3 aí eu não vi mano eu só vi um segundo cego por isso que eu pedi ajuda cara tetraplégico consegue top mano o clã tem esse cara é o gtr velho pra quem não sabe tinha colocar game play no canal agora a gente até tem começado a fazer se falar meu virou a chave sozinha com torque Puta merda, Daniel. Torque da bagaça. Torque da bagaça. Rapaziada, devagar, aqui é uma via pública. Pra vocês que manjam pra caralho de carro, vocês manjam mais que eu, vocês sabem. Vai lá embaixo, comenta aí o Cadillac é esse pra eu poder pesquisar, porque eu não faço ideia que carro seja esse. Como que é? É igualzinho o barulho, este gate abrindo, espirrando. Eu quero onde passar a terra. Tá louco? Tá louco? Vamos lá. Vamos lá. Avisa a galera que aqui ainda é um avião público, mano. É sério, avisa pra ir mais devagar então. Pra dar vida pra gravar os carros. Os caras passam correndo assim demais e meio perigo. Fica parecendo um puto, né, meu? O que é isso? Esses donos de Jetta, mano. Não era Jetta, era Voyage, né? É verdade, né? Tava sem teto. Era Jetta. É quase igual ao 320 M3. Stonks. O que que tá acontecendo aqui, mano? Virou track bem essa porra. É então? É então, liberaram assim, mano. Você é louco? Que isso, velho? Deixa a creta. Claro que nós dois não concordamos. É, tá. A gente tá aqui, ó. Nenhum de nós concorda. Como você está hoje? Eu estou de carona. É. Eu também, viu? Eu vim pra julgar os outros, mano. Eu não acho totalmente errado. R. Aí é R. Nu. É sem cor cilindro, meu. Controle de maré, ó. Olha o Subaru, meu. Olha o Subaru. Olha o Urus, velho. Nossa Senhora. Olha o carro. Quem que é? É o Longarize, né, meu? Rapaziada. Por favor, vai nesse Instagram que é o Dono do Supra. Vai lá e comenta que veio por esse vídeo. Vamos dar uma forcinha pra ele. A Rua C. A Rua C. Caralho! Caralho! Olha a galera que tá aqui, mano. Que porra! Diado! Eu amo esse lugar, velho. Vai, Tom. Porra, Malgariza, a gente te ama, mano. Ele parou o rolê. O cara parou o rolê quando ele chega com o caminhão. Olha a capinha, meu. Olha, eu vou avisar vocês. Por que que no título tá único Supra, é... Novo Supra A91 que tem no Brasil? O do Faustino e etc, os outros que você vê, são o Supra A90, que é a versão normal do Supra. Essa versão que você acabou de ver, é o Supra GR A91. É uma edição especial, tá ligado? Com peças de carbono, interior de Alcântara, tem um monte de detalhe especial que só tem nesse. No Brasil só tem esse cinza e vem um outro branco, só que ainda não tava podendo andar na rua. Mano, e o ronco no bagulho? E escorregou no óleo? A fumaixinha, meu. Mano, você viu o bagulho? Todo mundo parou aqui assim, ó, pra olhar o carro. Fez fila. Na avenida inteira. Ô, não tinha esse grupo de gente aqui. Na hora que ele passou, um monte de gente grudou na rua. Novo. E o cara parou bem na minha frente, tem todo mundo de força. Karol e dober. Deixa eu fazer o carro desse acelerante. Tá na esquerda. Tá morrendo! Entenda, mas vem o carro deㅋㅋ Jack retrata ao meu develops à sua hora? alição e습니다. Nos anos de repente, estou muito claro. Só um nichts que me chamou. Aliás! É isso que se concentrou em outros exemplos que a gente faz ter um tenha, muito desconheido. Gente, deixa isso aqui em menos. Eu vou ter que casar com o outro, vou casar com o Algarim. Eu vou ter que casar com o outro, eu vou casar com o Algarim. Espera aí, viado. Vai. O Algarim, você escorregou no óleo aqui, você foi sair sem querer com uma digital sua aqui? O que aconteceu aqui? Alguém me explica, por favor. Escorregou no óleo, tadinho. É um perigo. Quando a rua aça não grava. Hã? Quando for causar demais, não grava, igual você fez agora. Passou, deixa quieto. Continua gravando um carro, dois minutos passando. Passou, deixa quieto. Passou, deixa quieto. Passou, deixa quieto. Boa! Boa! Tinha que ser uma compaz, né, meu? Você viu a compaz no meio do bagulho? Ela não vai ver. A genega de atrapalha carro mais ou menos. Quando é super carro, é a compaz. É, isso é verdade. Eu só não reclamo porque eu faço igual. Você faz pior, né? Exatamente. Porque na minha é todas. Todas as fotos, eu fiz só uma. Eu tava falando com o Carlão. Se esse carro freia com tudo, ele não vai sair capotando pra frente? Parece um ovinho, velho. E aí, caralho. Ele foi nele. Não, pera, o que você quer? Foi nele, eu quero a foto. Os dois. Vai ser nos dois. Vai lá, vai. Não, você me chamou. Vai tirar a foto, vai aparecer o que. É só nele, é só nele. Tá. Ó, meu, volta aqui, meu. Meu, olha que carro, meu. Nossa, meu. É, meu, volta aqui. Vou tirar a barra. Não, não, não vai sair, não. É, eu só não. Vamos lá, vai sair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?